Bom, hoje começamos o Guerra com um questionamento. O Guerra é roubado? Pois é, amigos. No último episódio do Guerra eu consegui fazer a massa, um item que, tipo assim, ele é bem raro no Minecraft. Eu consegui ele graças a essa chave de teste. E eu vou mostrar hoje pra vocês, literalmente, como que eu peguei esse recurso. Será que o Guerra é roubado? E literalmente, tipo assim, a gente só não pega recursos quando buga ou algo do tipo, porque acontece, todo mundo sabe, né? O Minecraft de Adam é bugado. Então, algumas coisas são, sim, alteradas. E, bom, algumas pessoas não sabem disso. E ficam pensando, caramba, será que nesse momento teve roubo? Bom, nesse episódio de hoje, literalmente, vamos ver isso. E, claro, derrotar mais algumas pessoas com a minha massa, porque eu preciso de mais itens. Então, bom, a primeira coisa que eu tinha que fazer pra matar essa curiosidade de vocês é mostrar a diferença gritante do Minecraft Project Edition pro Minecraft Java. Vamos lá. Até onde eu me lembro, aqui embaixo tem aquela dungeon que a gente procurou, os recursos, correto? E, como vocês podem observar, bom, ela ainda tem algumas coisas aqui. E algumas pessoas falaram, nossa, Inê, caramba, esse item aqui não é quebrável. Você tá jogando numa... Óbvio que é diferente. Então, sim, você consegue quebrar isso aqui. E como dá pra observar, não, eu não estou no Game Mod pra quebrar isso aqui. Tá vendo? Literalmente quebra. E, sim, ele dropa a chave. Eu acho que isso aí já é uma das coisas que mata, né? Como eu falei, Adam altera algumas coisas. Eu posso mostrar de novo que eu não preciso estar no Game Mod pra quebrar isso aqui. Além da minha picareta ter danificado, olha só. Sim, o item quebra. E, pasmem, tem a chance, sim, de dropar aqui aí, nesse Minecraft. E, diferente dos demais, como literalmente eu vou deixar agora o take do vídeo, você, por estar em Adam, isso é diferente, você vai ter que quebrar esses bagulhos pra ele dropar chave de teste. O lado legal é, dropa um monte. Ó, vamos lá. Duas coisas. Eu acho que uma você tem a dizer, então aí você vai complementar o que eu tenho a dizer. Você achou uma chave, né? Aham, tava dentro de um baú. Não foi matando um baú. Não, tava dentro de um baú, essa daqui. É o seguinte, alguns blocos... Eu também achei uma chave, só que eu não achei, achei. Eu consegui uma chave. Sabe como que você faz pra conseguir elas aqui na Adam? Como? Você tem alguns blocos desses aqui que você tem... Tipo, normalmente você não quebra, né? Aham. Mas que você tem que quebrar. Aí tem a chave de vir chave, ou tem alguma coisa de baixo? Então, aí vem a chave, só que você tem que quebrar o baú, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Por ser Adam, eu acho que é diferente. Então vai vendo os blocos que são quebráveis, que eram normalmente os blocos que eram pra spawnar mobs, certo? Era pros blocos que não dão item, igual por exemplo esse aí. Ele demora, tá? Demora muito, muito, muito mesmo. Mas era pra esses blocos que não... Que spawnam mobs, estarem spawnando mobs. Como não estão spawnando pra gente estar em Adam, você tem que ser... Não clica com o botão direito. Você tem que ser bem persistente, quebrar eles, e ele vai dropar a chave. Aí você pega a chave, ele pega... Ele dropa bastante chave, pelo menos. Você pega a chave e vai abrindo o tempo pra abrir, fechou? Quantas chaves ele se dropou, mais ou menos? Sete. Caramba. Sim, dropa pra caramba. É, pra compensar, eu acho, né, que não spawnam mob. Eu vou procurar agora os locais e vou abrir um por um, fechou? Aham. Tá, agora que eu já falei pro Akash como é que funciona, eu acho que ele vai saber o que fazer. Eu vou procurar algum lugar aqui pra eu usar essa chave. Ó, baú. Aí, ó, outra chave em baú. Baú, não. Cara, quando se trata de... Opa. Aí, ó. Quando se trata de... De Adam, o bagulho é muito diferente. Peguei uma poção sinistra? Não. Peguei uma garrafinha de mel. Eu tenho que pegar a poção sinistra. Ah, pra cá não tem mais nada. Pode ser que tenha pra baixo. Aqui tem mais um. Ó, caraca, veio uma capa, que da hora. Mais um. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei o núcleo. Beleza, eu peguei o núcleo pesado. Eu peguei o núcleo pesado. Caraca, que da hora. Mano, eu abri, tipo, da maior... O Akash falou que tinha que ter um bagulho de... Poção sinistra. Não tem nada a ver com poção sinistra, mano. Nada a ver. Porque ele falou, mano, você tem que tomar uma poção sinistra e abrir, velho. Não tem nada a ver. Tá, eu vou de encontro com ele que eu já consegui o que eu queria. Calma, deixa eu ver se eu consigo mais um aqui. E aí? E aí, mano? Pegou alguma coisa? Peguei 22 chaves e eu abri um baú. Olha o que que veio. Olha o que veio. Olha o que que veio que tá aqui na minha mão. Deixa eu ver. Eita. Meu Deus. Eu abri um... Mano, não tem nada a ver com poção sinistra que você falou, não, Zé. Nada a ver. Eu percebi que nessa versão aqui ainda tá sem a poção sinistra, pô. É, não tem nada a ver. É literalmente. Você usa chave e é isso. O difícil é só achar os que dá pra usar, tá ligado? E tipo, eu procurei, 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 tipo assim, atrás de poção sinistra assim, tá ligado? Abrindo baú. E não veio nenhuma. Não veio nenhuma. Eu também tava procurando essa poção sinistra. E tipo assim, não veio nenhuma, tá ligado? E já é difícil de... Até onde eu lembro esse bagulho aqui, esse cofre, o que acontece? Ele vira cofre após você matar os mobs. Aham, exatamente isso. Por não spawnar os mobs, ele já vem como cofre. E outra, eu pensava que aqui nessa versão tinha já os bagulhos da poção sinistra, chave sinistra, só que não. Tô percebendo agora que só tem a chave normal, a trial. É, só tem a chave trial, exatamente, véi. Só tem a chave trial e não tem poção sinistra e os mobs não... não spawnam. Você acha direto o baú. É, eu tô vendo isso. É, você acha direto o cofre. Você não... não é, tipo assim, não tem nada além de achar o cofre, não. É só o cofre mesmo que você acha. Não é. A intensa versão aqui não tem os bagulhos ainda. É, ainda bem que eu guardei esse take, né? Porque o antigo editor do Guerra, ele não tinha colocado. Aí parece que eu gemizei tudo. Você pode abrir um cofre com a chave e essa chave, sim, ela dá o núcleo, diretamente. Não tem poção sinistra. E, bom, eu vou provar. Cara, eu vou criar um novo mapa do zero. E eu não queria estar fazendo isso, mas não é bem real, né? Novo mapa. Porque, sinceramente, mano, sei lá, eu, tipo... Assim, se é uma pessoa, de fato, ela se esforçar em entrar nesse Minecraft com a Adam... É, é meio difícil entrar com a Adam que a gente tá usando. Mas, se ele se esforçar em entrar no Minecraft com uma Adam, meio que parecida, ele vai entender disso, tá ligado? Ele vai ver que tem como você pegar a Kay no baú, também no vaso, tá ligado? Em outros locais. Porque esse Minecraft é diferente do Java e ele é menos atualizado. Então, o jeito de você pegar as coisas é bem diferente. Mas, bom, vamos lá. Como você starta na Adam, olha só. Apilhagem, esse itemzinho aqui. E, bom, vamos agora ao grande X. Ah, caramba, tem que habilitar, né? Pronto, agora eu tô criativo. O grande X da questão. Quando você procura por chave, aparece a chave de teste, certo? Porque a chave de teste existe, demorou? Mas, se você procurar por qualquer outra coisa referente à chave, você não vai achar nada. Quando você tá... Eu, literalmente, eu pesquisei como é que fazia pra pegar o núcleo pesado. E, bom, se você ir descendo aqui no GameMod mesmo, você pode ver que existe o assalto de cofre. E existe o invocador de teste, tá ligado? Só que o invocador de teste, quando você tá usando, sei lá, uma Adam, ele não funciona, tá ligado? Ele não funciona. Você pode tentar colocar ele e tentar fazer o que você quiser. Você pode usar no GameMod, você pode fazer o que você bem entender. Ele não vai funcionar. E, sim, eu vi isso antes. Pra, né, pra não fazer merda. E ficar esperando o mob spawnar. E, no Minecraft, né, alguns dos mods aqui também, ao você equipá-lo, você ganha haste. Então, você consegue quebrar as coisas mais rápido. Por conta disso, você consegue quebrar isso aqui. Até se você ficar batendo, sem parar, uma hora ou outra, você consegue quebrar isso aqui, tá ligado? Nesse Minecraft, sim. Ou com a Adam, não sei, mas isso é bem possível. Tanto que, se eu vier aqui e colocar enema flu, haste, um haste de 10. Um haste tipo de 30 segundos, de 3, que é um haste que um mod, um mod, tipo assim, um modo geralmente dá. Você vai ver que eu consigo ir quebrando isso aqui, véi. E, olha só, vai chegar um momento que ele vai simplesmente quebrar. Olha só. Quebrou. Pois é, sim, o bloco é quebrável, tá? O cofre, como só tem uma chave quando você procura por Kay, já dá pra perceber, não existe outras. Você pode abrir o cofre com a Kay e tem a chance dele vir os itens que estão vindo aqui. Inclusive, dentre eles, como eu mostrei no vídeo, tem como vir um núcleo pesado. Porque ao entrar no game mod, você percebe que não tem a poção sinistra. Ela não existe. Não existe. Poção mundana, poção mundana longa, poção espessa, poção estranha. Não existe poção sinistra. Não tem poção sinistra. Ela não existe. Você pode procurar por sinistra, pode procurar pelo que você quiser. Você pode procurar por chave, pra ver se existe chave sinistra. Não existe. Você descer pros itens aqui, da onde são os itens da atualização, da atual atualização desse mining, né? Que é a última lançada. Ele fica aqui mostrando o bastão da brisa, o núcleo pesado, caixa de shulker, bafurada de dragão, fragmento, papapá, pipipi. Chega na chave de teste e não tem mais nada. Olha só. Não existe uma poção. Não existe uma chave diferente. Não existe nada disso. Porque nesse Minecraft atual aqui que a gente tá usando, esses itens ainda não foram adicionados. Ou talvez a presença de uma addon quebre esses itens. Talvez. Do mesmo jeito que a presença de uma addon pode bugar algumas coisas. Como tipo, isso aqui, tipo, sei lá, vinha um núcleo pesado. Ou um bloco que não era pra ser quebrável. Ele ia acabar sendo quebrado. Tanto que vamos fazer um teste aqui. Eu sei que é por sorte, mas vamos tentar. Abre um, abre dois, abre três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E vem o núcleo pesado. Tá entendendo? Eu não tô com bosta nenhuma de pução mudana, merda nenhuma de chave especial. Eu literalmente tô com a chave trial, véi. E venho. Um núcleo pesado, né? Então, enfim. Podemos voltar pra gramação normal do guerra? Porque agora eu acho que foi mais do que provado, né? Que literalmente o item vem como eu falei que vem. E literalmente tem como você pegar as chaves do jeito que eu falei que tem como pegar. Que é em baú, quebrando o item ou literalmente quebrando vasos. A chave vem. Porque não spawna mobs nessa versão. É diferente da versão do Java. Então, bom, agora eu acho que eu tô mais nada habituado do que poder quebrar, falar a verdade, poder usar a minha massa e a minha clava que literalmente eu peguei de maneira survival. E outra questão que me falaram do guerra é que falaram, nossa, mas você tem um give. Aí eu falei, rapaziada, é porque literalmente o mob bugou o drop. E eu posso mostrar que isso também acontece. E às vezes isso nem pode ter sido bug. Pode ter sido alguém que ativou uma game rule. Porque existe uma game rule pro mob não dropar. Mas olha só, acabei de pegar o mob, vou tacar ele no chão. Calma aí, calma aí, não, melhor, calma aí. Vamos testar primeiro isso no mob normal. Olha só. Eu vou matar ela. E bom, dá pra perceber que tá looteando, né? Tá vindo o loot. Agora vamos tentar nesse estarouço aqui. Tô com o meu efeito ainda. Vá, pô. Não veio bosta nenhuma. Então, resumo. Acontece, literalmente acontece, de você matar o mob e o loot dropar ou não dropar. Por quê? Bug. Porque todo mob tem o loot dropando. Só que pode ser que alguém, em algum momento, deu o game rule pra não dropar nada. Porque a pessoa tava fazendo alguma coisa e tava bugando o servidor. Pode acontecer de, literalmente, esse Minecraft bugar e não dropar. Que acontece, porque é uma addon. Beleza? Então é isso aí. Enfim. Editor, pode ter paz agora, porque iremos voltar à guerra. Agora tudo que eu tenho que fazer é bem simples, mano. É, literalmente, matar mandamento. Deixa eu conferir aqui quais são os mandamentos que eu preciso. Ó, eu já tenho 3 do silêncio, eu tenho 3 da verdade, eu tenho 3 da piedade, eu tenho 2 do repouso, eu tenho 1 da fé e 2 da paciência. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandamentos. Eu preciso de mais 4 mandamentos, que sejam repetidos, claro. Então, bom, bora começar a farmar mandamentos por aí, né? Claro. Beleza, e depois dessa farmada, acredito eu que eu tenha... É, eu acho que eu tenho um mandamento de cada, só preciso agora de arrumar um pouco o meu inventário aqui, que ele tá meio bagunçado. Tipo, o único mandamento que eu não precisava de pegar, e eu peguei também, só que eu já taquei fogo, eu fiz até um front steel por causa disso, era o mandamento da verdade, cara. Ele não é usado pra craft, que eu pensei que era. O da verdade não é usado pra craft, o do Gauter. O Gauter não, o do... Ah, esqueci o nome daquele bucha. Que morre pro escanãor, que toma um pau pro escanãor, mano da real. Mas aqui tão todos os mandamentos que usam, então eu só tenho que fazer agora os mandamentos absorvidos. Aqui, já fiz mais um, eu preciso de ter quatro no total, então por isso que eu peguei, tipo, mais três. Porque eu já tinha um feito, então eu preciso de quatro, que é pra fazer o modo do rei demônio dos Eldris e depois fazer ele mais forte ainda, tá ligado? É porque é o seguinte, eu vou ter que fazer esse rei demônio dos Eldris, certo? Que aqui vai dois, entendeu? Eu vou ter que fazer ele duas vezes, e aí depois vou ter que fazer esse aqui, tá vendo? Então pra craftar esse, eu vou precisar de dois mandamentos absorvidos. Aí pra craftar depois ele de novo, eu vou precisar de mais dois mandamentos absorvidos. O resumo da triagem é, no total eu vou precisar de, ó, dois, quatro, seis. Vou precisar de seis mandamentos absorvidos. Então assim, não é uma tarefa tão fácil. Mas aí fazendo ele, eu já vou matar um dos... Eu vou matar mais um dos modos pra fazer o Caos. Porque dá pra fazer o Cat, que vai o dos Eldris, o rei fada do King e a Divindade Suprema. E o Caos precisa do Cat, tá ligado? E também, mais um dos Eldris. Mas se eu tiver isso aqui, já é ótimo pra PVP. Tipo, muito bom mesmo pra PVP. Porque isso aqui tem como eu me camuflar, tá ligado? Eu só preciso da Divindade Suprema. Literalmente, mano. Se eu conseguir a Divindade Suprema, eu consigo fazer o rei fada muito fácil. Porque o rei fada do King não é um bagulho difícil de fazer. É muito fácil. É tipo, muito, muito fácil mesmo. Inclusive, eu tenho como fazer agora. Deixa eu já começar aqui o crafting dele. Ele precisa de três fadas nível três. O crafting dele é muito fácil, mano. Ah não, é três fadas nível dois. É mais ridículo ainda de fácil. Mano, eu consigo fazer com o que eu tenho aqui, velho. Aí aqui precisa de um DNA de... Nossa, é muito fácil, velho. Eu só preciso matar uma fada. Tá bom, eu só tenho que matar uma fada, literalmente. Uma fada que eu matar aqui, eu já pego o que eu preciso. Uma fada só. Achei. Mano, seja mandamento, seja lá o que for. Qualquer uma fada que eu... Tem que ser uma... Mano, olha o tanto de mandamento que tem aqui. Daqui a pouco eu já pego os outros mandamentos também. O meu objetivo é ser também pegar os outros mandamentos, velho. Mas é só derrotar uma fadinha só e tá suave. Aí, mano, literalmente só vai faltar a divindade suprema, mano. Literalmente, tipo assim. Se eu conseguir matar alguém com divindade suprema... Achei a fada. Se eu conseguir matar alguém com divindade suprema, eu já... Nossa, olha o tanto de demônio. Mas se eu conseguir matar alguém com divindade suprema... Já era, acabou. Se eu não tivesse jogado esses itens... Eu sei que eu joguei DNA de... Eu joguei muito DNA de fada fora. Se eu não tivesse jogado antes, eu já teria concluído esse modo já. Pra mandar bem real. Tá, agora é só fazer mais uma fada 2, certo? E aí só precisa da mana divina. Nossa, que... Mano, que crafting fácil, velho. Mana controlada, mana superior... Só faltou uma mana divina, literalmente. Eu sei como farmar isso rápido. Tem que achar... Aqui, achei. Eu ia falar, tem que achar qualquer manda... É que qualquer mandamento que eu achar vai ser útil, né? Então, tipo assim, eu tenho que achar qualquer mandamento. E qualquer mandamento que eu matar já é útil duas vezes. Porque eu mato mandamento pra pegar a mana e mato ele pra pegar o próprio mandamento dele, tá ligado? Faltou uma mana divina, o quê? Ah, são 5. Mano, você é inútil, né? Não, pera, você é útil, você é útil. O inútil é o da verdade, verdade. Tipo, o inútil é o... É o coitado que toma um cacete. Eu vou conseguir os mandamentos... Mano, eu vou conseguir os mandamentos muito rápido, velho. Olha, já mais uma fada. Eu vou conseguir os mandamentos muito rápido, mano. Isso não tá nada difícil, tá bem fácil, mano. É bem real, cara. E por conta da clava, eu acho que ninguém vai querer tirar pvp comigo por enquanto. Mas quando eu fizer o cat, vai ficar pior ainda. Porque, tipo assim, a pessoa não vai me ver chegando, dando pulo e batendo, tá ligado? Tipo, tudo que tá ruim, dá pra ficar pior. Tá, mais um mandamento pro bolso do pai. Nossa, mais dois. Ah, tá, não. Aquele outro ali é o inútil. Não vou gastar minha espada com ele. Ele é o... É o Galange. Agora que eu lembrei o nome do mandamento, puxa. É o Galange, o Galange. Que é o que se acha e toma um pau. Caraca, eu poderia fazer o Rei Arthur também, mano. Pronto, Rei Fado do King. Agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou literalmente farmar mais dois mandamentos absorvidos. Que, como dá pra perceber, é o que me falta aqui, tá ligado? Vou converter tudo em mana divina. Porque é geralmente a mana que é mais usada. Vou atrás de fazer os modos assalto. E vou fazer o Rei Demônio dos Eldris. Outro Rei Demônio... Vou fazer mais um Rei Demônio, tá ligado? Que aí eu posso ter dois modos divinos. Eu posso ter o Rei Demônio dos Eldris e já fazer o Cat. Mas eu vou usar da Divindade Suprema. Você é louco, paisão. Hora do Craft. É isso. Agora é que eu vou ter que fazer dois desse aqui. Mas, ó... Agora eu já tenho... Mano, falta literalmente um modo. Falta um modo. Um... Um modozinho. Porque o caos é muito fácil de fazer, véi. Falta um modo. Um modo pra me fazer o Cat, véi. Isso aqui pra PVP vai ser muito insano. Porque, assim, comparando por enquanto, ó... Esse aqui é o Rei Demônio dos Eldris. É uma bosta. Tá vendo? Ele é muito fraco. Compensa muito mais usar o do Meliodas. O modo divino. O que me assusta pra um caramba. Manda bem real, tá? Tipo, me assusta muito isso, véi. O Rei Demônio dos Eldris é, tipo, muito puxa perto do Meliodas. Mas, ao mesmo tempo... Tipo, ele é o mesmo tanto difícil de fazer, tá ligado? Ele é muito difícil de fazer, mano. Mas agora, se eu conseguir... Mano, se eu conseguir pegar... Um. Literalmente. Um. Só um, véi. Só um. Eu só preciso de um. Se eu conseguir pegar unzinho, unzinho, farmando agora com a clava, derrotando o player, eu consigo fazer o que eu quero fazer. Porque eu vou ter todos os modos. Tipo, eu só vou precisar de pegar DNA, cada DNA diferente. Que, bom, é fácil até. Trazendo pelo fato de alguns eu ter tacado fogo, né? Mas pegar DNA de demônio, eu já vou fazer... Eu acho que você deve dropar DNA de deusa, não? Complicado que eu tô sem espada. Você tem uma carinha de quem dropa DNA de deusa? Porque, afinal, tu era pra ser... Tu era... É um... Sei lá, véi. Eu já derrotei um tanto. Então, DNA de demônio, eu sei que dropa em demônio. Fácil. Eu já vi muito demônio. DNA de deusa dropa em Elizabeth. DNA de fada em King. DNA de humano dropa em Cavaleiro Sagrado. E... Eu acho que só, mano, dos DNA que eu preciso. Eu preciso, eu preciso literalmente de um... Matar um de cada. DNA de demônio serve em Meliodas também. Eu vou usar esse aqui em você. Só tem que tomar cuidado pra não matar dano pulo. Senão vai morrer sem pilhagem. Ah, Elizabeth já do lado. Só faltou um mano agora. Manda bem real, tá? Ó, quatro de de deusa, quatro de demônio, quatro de vampiro. Falta um mano em fada. O mano é Cavaleiro Sagrado, fada é... Fada é fada. Gloxine ou King? Colocar um dos dois e eu vou me dropar o que eu preciso. Por via das duas eu vou ficar com o Meia Light equipado, velho. Aqui tem alguma coisa? Nossa. Cara, não sei se eu sou de DNA gigante, mas eu vou pegar. Ah, a Jenny não dropa DNA. Ó, você é humano, né? DNA dropou mais do que eu precisava. Ele dropou 30. Tá ótimo, tá cá esses... Esse aqui eu já não vou usar mais. O mandamento da ira só é usado pra craftar o... Tá um negócio. Provavelmente esse aqui era do Akashi. Muito provável. É do lado da base dele. Achei a fada. Não era bem a fada que eu queria, né? Mas achei uma. Agora é só fazer o que eu preciso, mano, que é os DNA do caos, cara. Cara, eu tinha mais mana divina na minha shulker aqui, detalhe. E mais DNA, tá? Eu peguei algumas, foi bem tranquilo até. É muito boa, velho, fazer esse craft. Ele não é um craft difícil. Achei muito tranquilo de fazer. Opa! Achei muito tranquilo de fazer, velho. Tipo, zero dificuldade. Mandar muito outro. O mais chato é pegar a mana divina, porque o restante é mais tranquilo. Porque a mana divina tem que ir evoluindo, né? Não é chato de pegar, mas tem que ir evoluindo ela. Tá, agora eu tenho que caçar uma divindade suprema. É só disso que eu preciso. Cara, eu queria muito achar o Akashi usando aquela merda, velho. Meu maior sonho é esse, é achar o Akashi usando aquela merda, porque eu sei que ele... Existem duas pessoas que tem divindade suprema e eu não quero craftar, velho. Uma das pessoas é uma... Opa! Ah! E o próprio bichinho? Olha! Meu Deus! Calma, 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 calma. Eu só quero negociar. Eu já sei o que você quer, eu sei o que você quer, eu sei o que você quer. É, eu quero sua divindade suprema. Hum, mas pode fazer um negocinho aqui bom, mano. O que você acha? Aí eu te dou ela. Mano, depende. Se você não pica uma proposta indecente igual você vinha da última vez e eu te matei, eu aceito. Pode ir pra então. Deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Olha, eu tenho duas propostas pra você. A primeira é o seguinte. Você me poupa, eu e o Kaique, tá ligado? Durante esse EP e o próximo, provavelmente. Daí você poupa a gente. E a segunda é o seguinte. Você me ajuda com alguns recursos, tá ligado? Não. E você só poupa nesse episódio, mano. Que negócio você precisa? Hum, mana. Muita mana. Mana? E mandamentos, é. Mana e mandamentos. Calma aí, fica aí. E aí eu te... Se eu te mandar as mana, só nesse EP. E alguns mandamentos. Aham. Aí você me poupa só nesse EP junto com o Kaique. Você precisa de algum... Pior que alguns mandamentos é meio puxado, velho. Pode ser pelo menos uns três, tá ligado? Uns quatro. Que eu tô precisando muito de mandamentos. Nossa, mas mandamento é algo tão fácil de pegar, mano. Você é um coitado, hein? Eu sou, mano. Eu tô fraco, pô. O que eu farmei foi tudo pro Kaique. Caraca, que dói, hein, mano. Meu Deus do céu. Chorando por mandamento, velho. Ó, faz o seguinte. Eu te dou uma espada de pilhagem por isso. Mandamento, irmão. E as mana? Olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Você acha que eu vou querer espada de pilhagem dele com essa daqui? Irmão, mandamento, então. Por que você tá chorando de mandamento? O mandamento tem uns 40 pelo mapa, velho. Vem cá, quer que eu te mostre? Eu... Não, não, não. Eu quero as mana, pelo menos. Mana divina, que eu preciso muito... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, vai. Você quer uns 4, né? Aham, pode ser uns 4. E poupa esse episódio, por favor. Precisa fazer muito... Só esse episódio. Fala aí, então. Eu aceito a troca. Eu não te ataco nesse episódio. Te mando as mana divinas. Te mando o mandamento. Imposta se alguma, você não pode me atacar nesse episódio. Tá bom, mano. Tá bom, tá bom. Já entendi. Eu não te ataco nesse episódio. Tá aqui, ó. Na minha mão, mano. Então vai, dropa. Ó, tá aqui, ó. Você viu? Vou dropar? Vou ver que vou. Vou dropar. Ah, então é o seguinte. Você tá com um invi bom aí pra pegar? Tô, tô. Tô com um invi bastante limpo. 5 mandamentos que você pediu o mandamento, certo? Aham, que eu vou precisar muito. E tudo o mandamento você vai usar. Você pediu o mandamento. Aham. Aqui tem 3, uma controlada normal, 40 e poucos divina e 45 superior. Valeu. Esse episódio aqui... Tá bom esse aí, né? Aham. Independente de qualquer coisa, ganha até coisa mais. É coisa boa. Sim, mano. Eu te mandei coisa boa aí, velho. É o seguinte. Nada de PVP comigo e o Kaique hoje. E se encontrar a nossa base hoje, não é pra mexer nela. Calma aí. É isso. E aí, aí, se re-re. Se re-re. Não, não. E você foi uma pós. Você foi uma pós. Não, não, não. Deixa a minha basezinha em paz. Eu demorei muito construindo ela. Eu demorei muito construindo ela. Se eu quiser, sim. Por favor. Ó, ó, ó. Olha aqui nos meus olhos, Mafu. Não, se eu quiser, sim. Não tem essa, não. Não, olha aqui nos meus olhos. Olha aqui nos meus olhos, Mafu. Não, mano. É se eu quiser, sim. Que mané olhando nos meus olhos, Mafu. É se eu quiser, sim. Opção minha aí, já. Você tá pedindo muito, você não acha? Tá bom, então, Mafu. Caraca. Você quer mais alguma coisa, mano? Quer as calças que eu tô usando? Quer o modo? Quer mais alguma coisa? É isso aí. Só tá bom. DNA. Se você quiser me dar DNA, eu tô aceitando. Não quero mais chamar DNA, né? Eu te dei DNA já. É, deixa eu ver qual. Eu quero de deusa. O que eu quero com esse DNA aí? Eu te dei minha única divindade suprema que eu tinha até agora, porque a outra eu dei pro Gabi. Você tá perguntando pra mim o que você quer com esse DNA? Eu quero DNA. DNA de deusa. Não, você me perguntou o que você vai querer com esse DNA aí que eu te mandei? Aham. Olha os craft dados que você mesmo fez, você vai entender. Não, eu sei, tá ligado os craft? Mas eu tô precisando de DNA de deusa, eu não achei um até agora. Ai, não. Não vou te dar, não. Foi mal. Você me deu mais alguns mandamentos. Eu já tenho aqui o quê? Uns oito mandamentos absorvidos contados. Quer ver uma coisa? Não! Não, não, não vou te atacar. Quer ver uma coisa? Você tem um acordo que você não pode te atacar. Tu parece um rato. Mas você não entendeu, né? Sim, mas parece um rato, meu Deus. Ratinho, meu Deus do céu. Dá até dó, velho. Ó, ó, ó. Já viu, já viu, já viu, já viu a força e rato. Eu não quero descobrir, não. Eu não quero descobrir, não. Muito obrigado, mas eu não quero descobrir. Belezinha, então. Então a gente se vê por aí, amigão. Beleza, falou. Só esse episódio? Esse episódio? Esse episódio. Esse episódio. O próximo eu já vou estar forte, então, tranquilo. O próximo eu vou estar de calça. Sem brincadeira. Deixa eu ver um negócio aqui, só pra eu saber o que eu preciso. Com isso aí facilitou muito a minha vida, né? Porque eu já tenho muito recurso guardado. Então, pra fazer o calça agora, já tenho. É fácil. É fácil. É fácil. Tá. Fácil, fácil. Tenho. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Não é tão difícil aqui também, não, tá? É fácil até, velho. É porque eu tenho preguiça de craftar. Vou mandar bem real. Como eu já me entrei muito nesses modos aqui, que já torou a minha cabeça hoje. Por isso que eu não faço a Divindade Suprema nunca. E eu sempre procuro fazer troca. Mas é fácil pra caramba, velho. O bom é que agora eu tô de gatinho e é difícil pra caramba de alguém me achar com isso aqui. A pessoa só me acha se eu quiser. Então, eu posso ficar farmando. E a força disso aqui é bem boa também. Não é uma força bosta, tá ligado? Calma aí. Aí. Não é tipo assim. É uma força mais fraca do que o modo que eu tava usando? Que é o modo divino? Claro que é. Óbvio que é. Porém, mano. Ele é um ótimo modo pra você poder farmar em paz. Porque ninguém consegue te enxergar. Eu posso ficar assim pequenininho. Ninguém vai me ver. Eu posso ficar farmando o mapa inteiro. Até pegar vários mandamentos absorvidos. Eu preciso de fazer agora mais quatro mandamentos absorvidos. Pra fazer mais um Redemone dos Eldris. E com esse Redemone dos Eldris. E também pra precisar de fazer uma Divindade Suprema. E com isso aí, eu já consigo fazer o modo caos. Cara. Fez o modo caos. É literalmente bye bye qualquer ser humano vivo.